E aí, meu povo, tranquilo? Dando continuidade aqui, agora parte 2, vamos falar do sinal da função e da inequação produto-cociente, tá? Então, dando continuidade aqui, pessoal, deixa eu só passar aqui para a nossa tela. Eu trouxe dois gráficos aqui importantes para a gente fazer uma leitura importante. Quando eu estou estudando o sinal de uma função, é muito importante que você saiba que a gente está estudando o sinal de y, tá? Então, você vai dar como resposta aqueles valores de x e quando eu jogar na lei da função, o valor de y será um número positivo, um número negativo ou um número nulo, tá? O número nulo, a raiz da função é aquele divisor de águas, porque em uma função do primeiro grau, a direita da raiz e a esquerda dela, a gente vai ter uma função negativa ou positiva, beleza? Então, é importante a gente descobrir uma função do primeiro grau, uma função afim, a raiz dessa função. Observe aqui, a raiz, eu já mostrei para vocês, ela corta o eixo x, aqui estaria o eixo x e aqui estaria o eixo y, tá, pessoal? Então, a raiz, ela corta aqui. Observe que na raiz, onde corta o eixo x, a esquerda e a direita dela, o valor de y vai ser positivo ou negativo, vai ficar variando, dependendo se a função é crescente ou decrescente. Então, encontre a raiz da função, porque ela é o divisor de águas. E observe que aqui, nesse exemplo aqui, a direita dela, todos os valores de y, então, se você pegar um ponto aqui, a gente vai ter um valor de x e o y aqui vai ser positivo. Os y aqui, ó, sempre serão positivos. Coloque isso na cabeça e vai ficar muito mais simples. Observe que a direita da raiz aqui, ó, os valores de y serão sempre o quê? Negativos. Isso é importante a gente entender. E à esquerda dele, os valores de y serão sempre positivos. Então, é por isso que quando você está estudando uma inequação, ou melhor, o sinal de uma função, a gente sempre coloca como referência, não sei se você lembra disso, o eixo x. A gente vai colocar o eixo x, tá? Encontra a raiz dessa função, porque ela é o divisor de águas, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa função aqui, y igual a 3x mais 3, como é que a gente encontra a raiz? Eu mostrei isso para vocês na aula passada. Basta eu igualar o y igual a 0, porque aqui, ó, o y é 0. Eu vou descobrir o x que tem como ordenada 0, ou seja, que tem como y o número 0. Então, eu vou jogar 0 aqui, ó, pessoal. Então, vai ficar 0 igual a 3x mais 3. Jogando 3 para lá, eu ficaria com x igual a menos 1. Então, aqui vai ter como raiz, ó, menos 1. E é isso que a gente faz. Eu jogo menos 1 aqui. E agora eu faço o quê? Vejo o azinho aqui da nossa função. Ele é positivo, é igual a 3. Como ela é positiva, a função é crescente. Isso eu falei para vocês também na aula anterior. Sabendo disso, o que está acima de x é positivo, porque o y que está acima de x, observe que ele é positivo. O que está abaixo é negativo. Então, todos esses valores de x aqui, ó, eles vão ter um ponto lá na função que o y, as ordenadas, são todas positivas. Então, aqui vai ser positivo. Aqui, à esquerda de menos 1, todos os y, todas as ordenadas desses pontos aqui, ó, que estão todos aqui, ó, pessoal, serão negativas. Então, à esquerda de menos 1, a função é negativa. À direita de menos 1, a função é positiva. E em menos 1, y é igual a 0. A função é nula. Então, quando a gente está estudando o sinal de uma função, a gente sempre fala assim, ó, quando é que o y vai ser igual a 0? Ora, o y vai ser igual a 0 quando o x for igual a menos 1. Quando é que o y vai ser menor que 0? Eu estou dizendo aqui quando é que a função vai ser negativa, tá? O menor que 0, o maior que 0, tem também esse significado. Quando é que a função vai ser negativa? Quando é que a função vai ser positiva? Quando o y é menor que 0, a função é negativa. Então, quando é que vai ser negativa? Quando você pegar aqui, ó, todos esses valores de x que estão à esquerda de menos 1. Então, todos os valores de x que são menores que menos 1, se você pegar esse número e jogar aqui, ó, você vai ver que todos os y são negativos. Se você pegar o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e todos os outros menores que menos 1, e se jogar aqui, vocês vão ver que o resultado aqui sempre vai ser negativo. Quando é que os valores de y são positivos? Quando é que a função é positiva? Você pegar qualquer valor de x que seja maior que menos 1. Você vai ver também que esse estudo aqui pode ser escrito assim, ó. Quando é que y é positivo? Ora, y vai ser positivo quando x que pertence aos reais, ou seja, x sendo real, tal que x é maior que menos 1. Você pode aparecer essa resposta aqui também para o estudo do sinal, para quando a função é positiva, para quando é negativa também, para quando é nula também pode ser escrita assim. Beleza, pessoal? Então, esse detalhe é muito importante. Eu vou apagar essa partezinha aqui. Por quê? Porque agora a gente vai analisar quando a função é decrescente. Da mesma forma, você vai lá, joga o eixo x, que é importante, ó, eixo x aqui. O y, ele vai ser aqui apenas o nosso estudo, tá? Então, descubra quem é a raiz da função jogando o y aqui igual a zero. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Quando o y é zero, eu vou ter menos 2x mais 1. Jogando 2x para cá, você vai ver que x é igual a 1 meio. Então, quando a função é nula, o y é zero. Então, aqui, ó, quando a função é nula, o y é zero, com certeza. O x vai ser 1 meio. Então, aqui, pessoal, é o 1 meio, tá? Então, ó, vou colocar o 1 meio aqui e analisar o quê agora? Eu vou analisar se a função é crescente ou decrescente. Observe que o sinal aqui é negativo, tá? Então, a função, ela é decrescente. Da esquerda para a direita, ela até cresce. Então, ó, olha só. Eu estou fazendo um esboço rápido do gráfico. Quando eu faço isso aqui, isso aqui, eu estou fazendo um esboço bem rápido desse gráfico aqui, tá? Então, ó, ela vai ser positiva. O y, as ordenadas serão positivas da esquerda de 1 meio e elas serão negativas da direita de 1 meio e nula em 1 meio. Então, ó, quando o y é 1 meio, vamos escrever aqui, ó, quando o y é igual a 1 meio, o que vai acontecer com x, pessoal? O x vai ser igual, melhor, né? Quando o y for igual a zero. Quando a função for nula, o x vai ser igual a 1 meio. Quando a função for positiva, então, o x precisa, né? Ela vai ser positiva quando o x for menor que 1 meio. Observe aqui, ó, que essa parte era positiva. E a função vai ser negativa quando x for maior que 1 meio. É isso, pessoal. Isso aqui é o sinal da função. E é muito importante. Você vai ser muito cobrado nisso. Principalmente quando aparece uma inequação, por exemplo, é uma inequação produto, uma inequação quociente, que é o tópico da aula agora. Observe que quando a gente está diante de uma inequação dessa forma, muita gente, às vezes, tenta resolver essa inequação como se fosse uma equação. Pega o menos 2x mais 1, multiplica por zero lá e acaba ficando só uma inequação, só uma parte ali, o 3x mais 3, por exemplo, e a gente se perde, tá? O importante aqui é sempre o seguinte, ó. Qual é a pergunta aqui? Não posso escrever nada. A matemática tem muito disso, né? Tem ali uma expressão e aquela expressão é uma pergunta. Olha só. Vê se assim não tem uma pergunta aqui, ó. Olha só quem está perguntando. Quem são os valores de x que você vai jogar aqui, vai dar um resultado, e dividido por esses mesmos valores, porque se eu colocar 1 aqui, eu tenho que colocar 1 aqui, ó, mesmo x. E dividido aqui, ó, por esse valor, então vamos imaginar se eu jogar o número 1 aqui, o x sendo igual a 1. Eu vou jogar ele aqui. Vou jogar esse 1 igual aqui. Será que esse resultado vai ser maior que zero? Ele está perguntando o seguinte, quando é que essa divisão vai ser um número positivo? É isso que está perguntando para você. Quando é que o y vai ser positivo? Quando eu jogar alguns valores de x aqui. Quando é? Quem são esses valores de x que eu jogo aqui? O y vai ficar positivo aqui, vai ficar positivo aqui, esse resultado vai ser maior que zero. Ou vai ser negativo aqui e negativo aqui, porque numa divisão, menos com menos é mais. Numa divisão, mais com mais também é mais. Então, a única situação que pode acontecer essa divisão ser positiva, pois é isso que o problema está pedindo para a gente, é quando os sinais são iguais. Só que a gente não vai ficar tentando aqui, na forma bruta, fazer isso. O que a gente vai fazer? Vamos estudar o sinal da função de cada um. Quando é que essa partezinha aqui vai ser positiva? Ou quando é que essa partezinha aqui vai ser positiva ou negativa também? Aí depois a gente só faz interseção dos sinais. Nessa parte aqui, as duas funções são positivas. Então, eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Nesse trecho aqui, as duas vão ser negativas. Então, eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. É isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? Então, olha só que bacana. Essa função aqui que está em vermelho, seria o 3x mais 3. Eu faço questão de colocar o gráfico para a gente entender o que está sendo feito, para não ficar só na decoreba e fazer isso, fazer aquilo, sem entender, na real, o que está acontecendo. Então, olha só. Quando é... Vamos estudar o sinal dessa função aqui de cima. Essa função, a gente já aprendeu que... Primeiro, eu vou encontrar o divisor de águas. Eu vou colocar aqui o eixo x. Eu vou estudar ela isoladamente. Essa função que está aqui, pessoal. Está bem bonitinha aqui. Então, quem é a raiz dessa função? Eu já sei que é menos 1. A gente viu anteriormente. E ela é crescente. Então, olha só o que eu estou vendo. Eu estou analisando a parte que essa função é positiva e a parte que ela é negativa. Isso aqui se chama inequação quociente de divisão, tá, pessoal? Então, inequação quociente. Beleza? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, essa parte aqui, a esquerda de menos 1 é negativa, a direita de menos 1 é positiva. E agora, eu vou estudar essa outra função aqui, ó. A que está embaixo, tá? Na parte do denominador. O que é que eu vou fazer? Vamos estudar o sinal dela. E como é que eu faço isso, pessoal? Mesma coisa. Vamos encontrar a raiz dela. Quem é a raiz de menos 2x mais 1? A gente já viu que é 1 meio. Então, eu vou colocar 1 meio aqui. Vou analisar o a, que é menos 2. Ou seja, essa função é decrescente, porque o a é menor que zero. Então, vai ser isso aqui, ó. E, com isso, eu analiso o seguinte. Que a esquerda de 1 meio, ela é positiva. A direita, ela é negativa. Observe que o gráfico está abaixo do eixo x. Tranquilo aqui, pessoal? É exatamente isso. Eu encontrei esse carinha aqui. E eu encontrei esse carinha aqui. E seriam aí o menos 1. E seria aqui o 1 meio. Estou fazendo isso aqui, tá? Então, vocês vão ver que a gente não precisa construir todo o gráfico. Isso aqui já é um esboço bem rápido de a gente resolver. Agora, eu vou jogar, analisar todos os sinais. Eu vejo o tempo. Olha só que bacana. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar, colocar aquela primeira função aqui. É isso que a gente faz, né? Conta a interseção. Essa primeira função aqui. Menos 1 é menor que menos 2. Então, vou colocar ele mais ou menos para cá. Então, menos 1 vai estar aqui. E a outra função, observe, ela vai estar aqui embaixo. Então, essa aqui é a função de cima do denominador. Aqui é a função do numerador. E a função aqui é do denominador. Então, o meio estaria mais ou menos aqui, pessoal. E a gente viu o seguinte. Que a esquerda de menos 1, a função aqui, ela é negativa. Vou colocar aqui o sinal de menos. E a direita de menos 1, ela é positiva. Então, se eu vou colocar o sinal aqui. A esquerda de 1 meio, a gente viu que essa função, ela é positiva. Então, vou colocar esse sinalzinho aqui, bonito, para a gente não esquecer. E a direita, ela vai ser negativa. Agora, eu vou encontrar o que eu quero. O que eu quero? Eu quero que essa divisão seja positiva. Olha aqui a pergunta, tá? Então, quando é que ela é positiva? Vou colocar o menos 1 aqui. Vou colocar o meio aqui. E vou agora fazer o jogo de sinal. A esquerda de menos 1, aqui em cima, é negativo. E aqui embaixo, é positiva. Pode ver que é. É só analisar o gráfico. Então, menos com mais é menos. Olha aqui, vou guardar essa informação. Entre menos 1 meio e 1 meio, ou menos 1 e 1 meio, observe que essa função de cima aqui é positiva. E essa de baixo aqui também é positiva. Mais com mais é igual a mais. Vou guardar essa informação aqui. A direita de 1, essa função de cima é positiva. E a direita de 1 meio, que é o que a gente quer aqui, essa daqui é negativa. Mais com menos é igual a menos. Não é isso, não é divisão? Então, eu tenho agora aqui tudo o que eu preciso. Veja só. Porque eu estou falando aqui tudo o que eu preciso. Porque se a pergunta aqui fosse menor que zero, a gente iria olhar para esses dois lados aqui. Esse lado, esse lado. A função é negativa. Mas ela não quer isso. Só estou dando um exemplo. Ela quer quando a função é positiva aqui. Então, eu vou analisar, pessoal, essa partezinha aqui. Já vou guardar essa informação. A gente vai analisar essa parte, porque ele quer a parte que a função é positiva. Então, está exatamente entre menos 1 e 1 meio. E se você analisar, vamos ver com calma. Qual o resultado? Só iria todos os x aqui que estão entre menos 1 e 1 meio. Então, y. Vou analisando o y. Vou chamar tudo isso aqui de y. A minha função vai ser positiva. y vai ser positivo quando x... Posso até colocar como uma solução aqui. A solução vai ser todos os x reais. Está o quê? Esses valores de x estão entre 1 meio e menos 1. Então, deixa eu até melhorar isso aqui. Menos 1. Então, esses valores de x é o que eu estou buscando. E vão, quando eu jogar aqui, vão me dar y positivos que estão entre menos 1 e 1 meio. E observe que é isso mesmo. Observe que essa função aqui é positiva, que é positiva. Mais com mais é mais. Aqui é positiva, que é positiva. Mais com mais é mais. Se você pegasse qualquer valor à esquerda de menos 1, observe que essa função aqui é negativa. E aqui é positivo. Mais com menos. O resultado dessa divisão do y que está aqui e do y que está aqui vai ser, com certeza, um número negativo. Tá, pessoal? Questãozinha assim que é muito bacana de se resolver. Eu até deixo aqui para vocês com exercício, tá? Porque o problema vai ser o mesmo. Eu deixo como exercício esse probleminha aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu vou resolver ele aqui. Vou deixar aí nos comentários o gabarito para você treinar também. e uma saída bacana. Já deixo até uma dica aqui para o final do vídeo. Eu sempre deixo. Isso aqui, por exemplo. Imagine que a gente tivesse aí 3x mais 3. Uma coisa que cai bastante e muita gente se confunde. E aqui eu tivesse menos 2x mais 1. E fosse, por exemplo, menor ou igual a menos 1, por exemplo, pessoal. Tente sempre a facilitar a sua vida. Por isso que eu falei, por isso que eu junto em equação com o estudo do sinal de uma função. Eu junto os dois porque estão correlacionados. Pegue esse menos 1 e passe para o primeiro membro. Aqui vai ficar igual a zero. E você vai fazer exatamente o que a gente fez até agora para saber os valores de x. Não vai ter problema nenhum. Se você jogar, na realidade, você está somando 1 aqui e somando 1 unidade no primeiro membro, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, na parte 1 desse vídeo aqui. Tranquilo, pessoal? São dicas importantíssimas. Eu considero bacana passar para vocês, compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí no vídeo caso você tenha gostado. Curta o vídeo caso você tenha gostado. E se inscreva no canal. Tranquilo? É isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí